No lançamento veio da defesa, o Arthur Gomes conseguiu dominar, evitou a saída, já pedalou, trouxe pra perna direita, trouxe agora pra esquerda, chama pro baile o adversário, consegue tocar, manda pra Zé, e o Zé bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do cruzeiro, zero, 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 zero!